Música Esta é uma parte mais importante para os políticos, os acadêmicos também possam nos ajudar nessas investigações, procurar soluções, porque como hoje referiu nos discursos, a preocupação dos políticos, dos acadêmicos e também dos próprios empresários sobre essa comunidade. Temos consciência de que não há emprego sem economia e que não há economia sem empresas. E fundamentalmente, no futuro, o desenvolvimento e a continuação da criação de emprego dependerá cada vez mais da criação de empresas e do empreendedorismo que lhes possa estar associado. Música